Olá, sejam bem-vindos ao Ciranda na Escola, dia do trabalho. E eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo algumas dicas para que você possa conversar com a sua criança, propor uma roda de bate-papo em sala de aula com os alunos, para que torne este momento para falar sobre a importância das profissões, a importância do trabalho para a pessoa, para a família, para a sociedade. E aí o que eu proponho para vocês? Como falar isso? Como abordar este tema de uma forma contextualizada, lúdica, interdisciplinar, transdisciplinar, para que o aprendizado fique realmente enriquecedor? Eu quero apresentar para vocês este livro aqui, ó. Cada Bicho Tem Seu Ofício, de Donaldo Buquais, com as ilustrações de Júnior Caramês. Este livro aqui, além de ser todo colorido, esta capa aqui, ó, já é um convite para que a gente entre nesta floresta aqui, nesta natureza, ó, os olhinhos aqui dos bichinhos. É muito importante que vocês façam com as crianças essa pré-leitura de capa, contra capa, para que as crianças tragam à tona aí as hipóteses, as curiosidades, elas falem o que elas acham que esse livro vai falar. É muito importante que a gente faça isso. E este livro aqui, Donaldo Buquais, vai falar das profissões dos bichinhos da natureza, dos animais. Então, a gente consegue fazer um trabalho, a gente vai trabalhar aqui, olha quanta coisa, natureza, meio ambiente, bichos, bichos aquáticos, animais terrestres, bichinhos que voam e as profissões. E estabelecer uma relação com essas profissões e as pessoas. Pois é. Será que as pessoas também têm essas profissões que são apresentadas aqui no livro? É incrível. As ilustrações são super coloridas. Eu vou apresentar aqui para vocês. Olha, gente, que coisa mais linda as ilustrações. O texto é em caixa alta, o que facilita, auxilia a criança em fase de alfabetização, realizar leitura, se interessar, é ou não é? E neste texto aqui, Donaldo Buquais tem algumas profissões, mas até algumas profissões que muitas vezes a gente nem lembra de comentar com as crianças. A gente fala, ai, o médico é importante, o professor é importante, mas a gente lembra de falar do escultor, por exemplo? Às vezes não, não é? E é muito legal que a gente traga isso para a criança. Olha aqui que legal. Vou mostrar aqui as primeiras ilustrações para que vocês vejam. Cada bicho tem seu ofício. Eles têm muito o que fazer. Passam o dia ocupados, cada um com o seu a fazer. Olha que lindinho, gente. Lindo, não é? E aí começa. A aranha é tecelã. A abelha é doceira. A borboleta é bailarina. A coruja é vigia noturna. Quantas vezes a gente lembra de falar da profissão do vigia noturna para as crianças? É ou não é? E aí é importante que a gente traga essa valorização. E aí cada bichinho vai falar aqui, ó. A minhoca é lavrador, o papagaio é imitador. E a gente consegue estabelecer essa relação com as crianças. E aí você vai perguntar qual a profissão do papai, da mamãe, do seu cuidador? Qual é a profissão da vovó ou de quem mora com você? E você pode estabelecer o quê? Montar uma lista com as profissões. Ou então você vai pedir para cada criança aqui, por exemplo, da sua turma. Você vai dividir em grupos e vai falar, olha, este grupo aqui vai fazer em casa com a família uma pesquisa sobre a profissão de bailarina, que é a da borboleta. O que faz uma bailarina? Como que ela trabalha? É uma profissão? Ela ganha? Ela se dedica? Ela estuda? Ela se prepara? Olha que legal. Ah, agora esse outro grupo aqui vai fazer uma pesquisa sobre o trabalho de eletricista. Olha aqui. O vagalume é eletricista. Por que será que ele é eletricista? Não é? Ah, ele acende uma luzinha ali. E aí as crianças vão pesquisar. Isso fica muito mais divertido para as crianças, porque as crianças já têm uma ligação aí com os animais, os bichinhos. E aí elas vão pesquisar com a família. Cada criança vai trazer a sua informação sobre a profissão. E aí vocês podem montar um painel. A criança pode apresentar. Ou até mesmo a professora ou o professor pode fazer o quê? Já levar algumas informações dentro de uma caixa. Então você pode fazer a caixa da profissão, a caixa dos ofícios. Enfim. E aí as crianças vão tirando lá de dentro. Bailarina. Depois que eles conhecerem o texto, né? A história. Tirou? Bailarina. Olha, a Pro vai falar para vocês da profissão bailarina. E aí você lê e monta um painel. No final da leitura, quando todo mundo terminou, eles podem desenhar daqui do texto, da história que eles conheceram. Qual profissão dessa? Você queria ter a profissão de qual bichinho que é? Ah, eu gostaria de ter a profissão da Andorinha, que ela é mensageira. A criança pode representar. E elas vão conhecendo diversas profissões, tá bom? E o mais legal, que este livro aqui, Cada Bicho Tem Ofício, ele tem nessa versão cartonada e dividida. A gente tem, cada bicho tem o seu ofício no mar, na terra, na arte, no ar e na floresta. Olha que incrível. É ou não é? Uma coleção, livros, assim, maravilhosos, que vão para a sala de aula, que vão para as crianças e vão encantar, divertir, enriquecer o conhecimento, ampliar o repertório aí das nossas crianças. É ou não é? Então, deixo essa dica para vocês. Vou mostrar isso aqui, ó, rapidinho. Cada bicho tem seu ofício no ar. O beija-flor é florista. Olha que lindo a gente ter essa coleção na nossa sala. É ou não é? Então, fica essa dica aí para vocês. Deixo essa dica aqui para vocês, para que vocês façam. Montem, se você ler, por exemplo, esse livro do Cada Bicho Tem Seu Ofício no Ar, confeccione com a criança ou a abelhinha, ou o bichinho que ela quer, o beija-flor, tá bom? Ou se for também o da floresta, da arte. O importante é a gente levar encantamento e aprendizado para as nossas crianças através dos livros. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. As informações sobre esses livros aqui, ó, estão na descrição do nosso vídeo, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem dica de livro, conteúdo, para você aqui no canal do Ciranda na Escola. Um beijo e até o próximo vídeo.